Bom dia. Agradeço o convite para participar desse seminário e o tema que pretendo tratar tem uma relação um pouco indireta como o objeto do seminário e das palestras que até aqui eu pude assistir. O tema que me traz é a construção da Base Nacional Comum Curricular, que, claro, terá alguma contribuição a dar às questões que foram tratadas aqui, mas é uma relação indireta, não é uma relação tão direta com esses temas. E, acima de tudo, a minha presença aqui hoje é um convite para que a academia se engaje fortemente nesse debate e que traga a sua contribuição para a construção dessa referência curricular nacional que queremos ver aprovada até meados do ano que vem. A construção dessa Base Nacional Curricular, que começamos a trabalhar de forma mais intensa, digamos que desde março, apesar de que as atividades antecedem de muito a esse marco, é interessante dizer para vocês o tipo de dificuldade que se encontra. A primeira grande dificuldade é o imenso ceticismo. Por diferentes razões, as pessoas acham que o empreendimento tende a não ser bem sucedido. Ou, se chegar ao final, não corresponderá às expectativas que têm a respeito do assunto. Se as pessoas são críticas a uma base muito detalhada e que ingesse as atividades de ensino, que obrigue a escola e os municípios a um cumprimento muito estreito de normas curriculares, acham que esse será o resultado. Se, ao contrário, tem a perspectiva de que é muito ruim uma base genérica que não informe as atividades de professores, também veem esse resultado como uma possibilidade. Na verdade, não há uma expectativa definida com relação ao resultado. O que as pessoas acham é que não será o resultado que julgam interessante. E, com isso, há uma predisposição a não se engajar no debate, a não se engajar em um processo que busque o entendimento a respeito do que seria essa referência curricular nacional. É muito interessante, não importa a orientação educacional ou política do interlocutor, ele acha que o resultado não vai atender às suas expectativas. E, com isso, você tem uma imensa dificuldade de colocar o debate em andamento. O que decidimos, no Ministério da Educação, em algum momento no início desse ano? Arriscar. Arriscar a elaboração de uma proposta preliminar de base nacional comum curricular para colocar em debate em todo o país. é um risco, porque, de fato, aqueles que são céticos, não são céticos a pôr apenas por gosto. De fato, há muitos obstáculos no caminho da construção de uma boa referência curricular no país. E esse caminho que decidimos trilhar, ele, em primeiro lugar, teve que dar conta de algumas condições de contorno. O primeiro tema óbvio é que uma base nacional curricular é um acordo entre entes federados. Estados e municípios, muitas vezes, dispõem de normas curriculares. Então, era preciso trabalhar com essa referência inicial. São Paulo, Rio, Minas, enfim, a maior parte dos estados brasileiros, ao menos para as principais áreas do conhecimento, dispõem de referências curriculares. Um segundo ponto importante, que também se enquadra nesse tema das condições de contorno, é de que havíamos de colocar em diálogo dois profissionais com trajetórias e experiências muito diferentes, dois tipos de profissional. O professor que atua na educação básica, os gestores da educação básica, que são... que têm uma experiência muito diferente de pesquisadores e professores universitários que lidam com os temas relacionados à educação e, em termos mais gerais, à pesquisa na área do ensino. universidade e escolas são próximas só no papel, porque o diálogo entre elas nem sempre é muito fecundo. Mas era preciso aproximar esses dois personagens. Um terceiro ponto a considerar é o prazo. É claro que muitas leis não são cumpridas e os dispositivos legais são esquecidos, mas há uma lei, que é o Plano Nacional de Educação, que estabelece o prazo de junho de 2016 para que uma proposta seja encaminhada à apreciação do Conselho Nacional de Educação e se transforme em base nacional comum curricular. Não é preciso lembrar que a ideia de uma base nacional comum curricular está presente, ao menos, há mais de 25 anos, é uma exigência legal. E, até aqui, nunca foi devidamente cumprida. Bom, dito isso, o que resolvemos fazer? Elaborar uma proposta. Para isso, criamos comissões para redigir. Uma proposta em que dividimos os grupos entre, grosso modo, metade profissionais originários da universidade, metade profissionais originários das secretarias de educação e professores em atividade. Na referência inicial do trabalho, nos currículos adotados por estados e municípios, e uma organização que, no final, trabalhe pelas quatro grandes áreas do conhecimento, estabelecidas pelas diretrizes curriculares nacionais, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. E aí cabe também um parêntese. Trata-se de redigir uma proposta de base nacional comum curricular e não de refazer toda a legislação e todas as normas da educação. Então, as diretrizes curriculares estabelecem os componentes curriculares. Filosofia, sociologia, história e geografia são componentes curriculares da área de ciências humanas. No caso, filosofia e sociologia até foram objetos de lei federal. Bom, essas comissões foram instituídas no último dia 17, começaram o seu trabalho e acreditamos que teremos condições de, no final de agosto, dar a público uma proposta preliminar para fins de discussão. E como pensamos em organizar essa discussão? Um dos procedimentos que queremos colocar em cena é uma discussão organizada com as sociedades científicas, com as associações profissionais, que atuam ou diretamente na área de ensino ou dispõem de departamentos ou divisões dedicadas aos temas da educação básica. A Sociedade Brasileira de Física tem uma área dedicada à educação básica, a área de matemática tem uma sociedade específica, mas a Sociedade Brasileira de Matemática também atua na área da educação básica. Enfim, cada uma dessas organizações ou dispõe de um departamento especializado ou ela própria tem uma atividade bastante concentrada na educação básica. E solicitamos aqui que cada uma dessas organizações reúna um grupo de especialistas que, de forma sistemática, discuta a proposta que está em pauta. É claro que o foco tenderá a ser a área do conhecimento a qual se dedica, mas, evidentemente, pode ter um olhar mais largo para toda a construção da base. A ideia de que essas associações não nos respondam apenas com observações fragmentárias, mas que apresentem uma proposta estruturada e documentada do que pensam a respeito do assunto e que sugestões fazem. O MEC tem que elaborar uma proposta e encaminhar o Conselho Nacional de Educação. O que será encaminhado ao Conselho Nacional de Educação é uma proposta final do MEC e a história dessa discussão, com todos os documentos que foram elaborados pelas organizações científicas, pelas sociedades profissionais, para que possa ser levada em consideração pelo Conselho, não só a proposta, mas a história da elaboração dessa proposta. É claro que o nosso otimismo supõe alguma capacidade de convergência entre todos esses atores e de que não se dará a maldição que tantos afirmam inevitável. Todo mundo quer colocar mais um assunto no currículo e, portanto, teremos a multiplicação de temas, competências, enfim, todos os objetivos de aprendizagem que integram o currículo. Eu tenho a expectativa de que, ao contrário, nós seremos capazes de conduzir um debate em que todos serão guiados pela meta da economia de meios para a realização de finalidades educacionais. Ou seja, em vez da multiplicação de objetivos, nós teremos uma síntese bastante interessante a respeito do assunto. Mas, como eu dizia, o primeiro procedimento é esse que mobiliza as organizações especializadas e, eventualmente, as organizações da sociedade civil, cuja temática, mesmo que não sejam dedicadas à educação, tem a conexão com as propostas da base. Por exemplo, a Associação de Educação Financeira trabalha com um tema específico, a educação financeira, que não é um componente curricular, mas deve estar presente, de alguma forma, na discussão, na proposta do currículo nacional. Uma segunda linha de debate, obviamente, é aquela que deve ser conduzida nas secretarias de Educação, com as equipes que cuidam de coordenação pedagógica, de elaboração curricular e que trabalham com os professores. Então, a proposta que combinamos com o Conselho Nacional de Secretários de Educação é a de que, em cada regional do país, se reúnam professores das diferentes áreas de especialidade para discutir e, depois, os estados produzirem um documento com as alternativas e críticas que julguem pertinentes. Então, em todas as regionais, temos a intenção de reunir professores da área de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática para discutir a proposta de base nacional comum curricular. E, por fim, essas são as formas, digamos, estruturadas de participação em debate. E as formas mais abertas, por meio de ferramentas na internet, que é a ideia de que a gente também abra um espaço de discussão sem... mais franqueado, inclusive, para a participação de estudantes. Bom, esse é o procedimento, esse é o processo. Depois disso tudo, temos que fazer a famosa revisão e buscar a apresentação de uma proposta final consistente, acatando, eventualmente, algumas das sugestões e rejeitando outras. E todo esse material será entregue ao Conselho Nacional de Educação para que, enfim, em Deliberio. Dentre os tópicos de otimismo, há essa hipótese de que seremos capazes de elaborar essa proposta para todos, os componentes curriculares e para todas as áreas do conhecimento. Mas nada nos obriga a começar essa discussão ao mesmo tempo em todas as áreas. Eu acho mais provável de que tenhamos condições de colocar mais cedo em debate uma proposta para a área de linguagens e matemática. E é mais provável que se demore a chegar a uma solução em ciências humanas, porque as ciências da natureza até aqui têm andado bastante bem. Eu acho que a academia devia organizar um grupo ou grupos, que aqui nós temos cientistas de todas as áreas, para discutir essa proposta. As outras sociedades também serão solicitadas a participar desse esforço. Nós estivemos nesse BPC, convidamos para essa ocasião as associações da área de matemática e ciências da natureza e agora vamos fazer na UFMG um encontro com as ciências humanas e a área de linguagens. O tema da tecnologia, para trazer uma discussão que está ocupando vocês ao longo desse seminário, é um tema com uma presença muito escassa nas discussões curriculares. Portanto, esse pode ser até um tema que vocês, esse grupo, enfim, essa rede que foi hoje aqui anunciada, talvez possa se interessar, porque, não falo da educação tecnológica como especialização profissional, falo do ensino de tecnologia como parte das propostas de educação básica regular. É um tema que tem uma entrada até aqui bastante modesta e poderia ser eventualmente ampliada. Então, além do relato do que estamos fazendo e da forma de participação que julgamos oportuna, queria apresentar algumas questões que merecem atenção especial, porque são as que me parecem as mais controversas. Apesar de todo mundo ter uma certa reticência em dar o primeiro passo para entrar nesse debate, porque acham que ele não vai dar certo, depois que entram, começam a surgir as diferenças reais. E eu acho que há pelo menos dois grandes temas que devem ser objeto de controvérsia e de resolução negociada. Um, é como se criam possibilidades de diferenciação no ensino médio, diferenciação de percurso formativo, alternativas, alguma possibilidade de escolha para escolas ou estudantes, se for o caso, para a conclusão do seu itinerário no ensino médio. Esse é um ponto. Não estou aqui especialmente focalizando as questões associadas à integração entre ensino regular e educação profissional. Estou falando de escolhas no próprio ensino regular, em que você, estudante ou escola, possa escolher determinados temas, como prioritários em detrimento de outros. Não necessariamente a escolha entre componentes curriculares, ao modo do antigo científico, da época que eu estudei, em que você estudava ciências e não estudava letras, mas, dentro da física, você ser possível escolhas, enfatizar um tema em detrimento de outro. E, com isso, realizando o que muitos defendem como sendo um caminho mais fecundo, qual seja o de aprofundar os estudos em uma área, conhecendo mais detalhes sobre a produção do conhecimento científico do que se estendendo de forma panorâmica para outros assuntos. Esse não é um tema de resolução fácil, entre outras razões, porque nós temos um exame nacional do ensino médio. E esse exame nacional, ele é uma realidade que eu acho que o país se encantou com a ideia de ter um exame no final do ensino médio. Ele precisa mudar para acompanhar a proposta que, eventualmente, for aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O certo, como se sabe, é que a avaliação acompanha o currículo, e não ao contrário. Mas é claro que a avaliação é um poderoso indutor do ensino. Mas isso nos traz uma questão. Toda proposta de diferenciação no ensino regular deve ser capaz de encontrar abrigo nas propostas de avaliação. Então, elas devem ser, de alguma forma, padronizadas ou codificadas para que possam encontrar tradução nos exames nacionais brasileiros, especialmente do Enem, que é o caso no final do ensino médio. Então, se o estudante puder escolher um tema em detrimento de outro, essa escolha deve estar presente no exame que ele faz ao final do curso, porque, afinal, ele concorre às vagas na Educação Superior, serve para outras finalidades o Exame Nacional do Ensino Médio, e as escolhas que o estudante fizer, elas não podem ser, ter efeito negativo nas probabilidades de ter êxito nesse, na realização, enfim, dos seus projetos. Então, essa questão da diferenciação de percursos, ainda sem trazer a questão da formação profissional de nível médio, é uma questão de difícil solução, especialmente se ela deve ser padronizada, se ela deve ser formalizada na proposta de base nacional comum. Ou seja, quais são as escolhas admissíveis, quais são as escolhas possíveis. É claro que a base nacional comum, ela especifica o que pode ser realizado dentro de um determinado limite de tempo. E há uma parte diferenciada do currículo que não está submetida a essas limitações. Mas, de qualquer forma, se há a intenção de diferenciar percursos, esses percursos devem ser propostos. E não é fácil propor percursos diferentes. esse é um ponto de debate importante. Um segundo ponto de debate importante, em que há controvérsias, e me parece que, de modo geral, esse tema é o que será o mais debatido entre os especialistas que participam da redação da proposta preliminar, é o quão detalhado deve ser uma referência curricular nacional. se você detalha os objetivos de aprendizagem de modo muito acentuado, muitas vezes isso acaba sendo quase que uma prescrição do que deve ser ensinado em cada momento. Mas, se você também tem uma proposta de referência curricular nacional, que não especifica o suficiente para ser uma orientação clara para todo o sistema da educação básica, permanecemos ainda num cenário em que a orientação é pouco precisa com relação ao que se deseja ao longo da educação básica. Encontrar o justo equilíbrio, o melhor equilíbrio, é um tema realmente difícil. Então, essas duas questões me parecem importantes e estão presentes nesse debate. Há um terceiro tema que talvez seja bom trazer para esse debate, que é a necessidade de construir, na elaboração dos objetivos de aprendizagem, alguma proposta de transversalidade. Não que temas transversais sejam objetos de regulamentação nesta norma curricular, mas eles devem de alguma maneira inspirar ou estar presentes por meio de menção a objetivos indiferentes componentes curriculares que de alguma forma estão alinhados ao tratamento de um determinado tema. Alguns temas são de presença obrigatória. Há ao menos três grandes temas que estão presentes em todos os debates. A questão da história da África e da herança da escravidão é um tema obrigatório no currículo da educação básica. A questão dos direitos humanos, a questão do desenvolvimento sustentável. E, evidentemente, há outros temas que não têm abrangência desses que eu mencionei, mas que devem também encontrar presença na discussão sobre o currículo. Minha intenção aqui hoje é fazer o convite, mobilizar, na medida do possível, a participação das organizações científicas nesse debate. Uma rede que se dedica à ciência aplicada, à educação, ela tem o que contribuir, porque os objetivos de aprendizagem são certamente influenciados pelo tipo de pesquisa que essa rede pretende fomentar ou, enfim, contribuir para a organização. Enfim, esses são os temas. Estou à disposição para discutir. Aplausos. Aplausos. Aplausos.